Olha o principal da estrada aí, o principal da rua, esse daqui tá respeitando o de lá, o de lá com medo do de cá e o de cá com medo do de lá. Olha o lugar bonito, isso aqui é a cabeceira, aonde que sai a água reservada, a mina, água mineral que sai aqui nessa cabeceira. Aqui tem um capinho, né, tratar de criação, um capinho muito bom, fazer ação, né, fazer silage, que é só ela. Ó, eu não sei se faz silage de capinho, né, eu venho esplantando milho, mas pra mim tudo é silage. O gato tá aqui, o pasto tá lá, que tal a porteira passar ele pra rua. O dono do gato tá lá em cima, tá lá, ó, tá olhando, né, aqui eu volto aqui assim, né, eu vou descer pra aqui abaixo pra mostrar pra vocês, né, aí pra cima eu já fiz, aí eu vou descer, né, a casa bonita aqui, né, lá em cima, lá em cima, lá tá a caixa d'água, ó, fornece água pra essa comunidade do bãozinho. Aí eu vou descendo aqui, olha que rua linda, ó, hum, muito linda essa rua, né, olha, olha pra vocês verem, isso aqui é uma rua muito bonita, gramadinha dos dois lados, né, muito bonita. Olha lá, lá, né, do outro lado tem tudo bonitinho, né, ó, volta aqui, isso aqui tudo é capinheiro, aí, pra fazer a ração. As vaquinhas, né, aqui tem umas casas bonitas de lado aqui, ó, outras casas bonitas, tô andando mais rápido, chovendo, lá na frente tem outra casa bonita, aqui eu vou andando, andando, né, ó, Obrigado.